Vai agora se caramba Vou guardar esse negócio O que eu mais tenho aqui é Dente de tubarão, pelo amor de Deus Se alguém quiser dente de tubarão Eu tô Tendo É, meu queridinho, você acha que ia falar o que? Dente de tubarão aqui Bom, vamos lá Vamos ver se vai agora Eu não sei se vocês perceberam, mas Temos alguns dinos novos, tá Eu peguei o Itiosauro, o Itiosauro Pega no passivo, foi bem tranquilo pegar ele Na verdade, porque eu também acabei fechando ele Aqui na nossa base Aquática nova, tá, eu aumentei bem o tamanho Do lugar, tá aberto ali a porta Aumentei bem o tamanho, bem o tamanho do lugar Pra tanto pegar o Plesiosauro que a gente já pegou E o Mosasauro que ainda a gente vai pegar Beleza, ele é muito frio Vamos ver aqui, vamos dar um rolê Vamos dar um rolêzinho com ele Só pra gente, que vocês verem Que ele funciona Ele tá piscando É, de vida assim Porque eu aumentei bastante a vida dele E aguentar os trancos Porque provavelmente eu vou usar ele Pra pegar o Mosasauro Então eu aumentei bem a vida dele Pra ele aguentar os trancos do Do bicho De boa Ele é bem tranquilinho Só o ruim mesmo dele é que ele é bem Zodinho pra atacar o bicho Dá uns lá uns problemas legais Atacar qualquer outro monstro Qualquer outro monstro Dá um trabalhinho Que complica um pouco Eu tinha visto Uma lula gigante aqui Meu Não sei Se dá pra domar ela Eu sei que eu vi ela Faz uma cotinha Vamos saber se dava pra domar ou não Acho que não dá não Porque Aquele bicho lá Acho que não rola não Bom Ele tava por aqui Eu não sei mais onde ele tá Peraí que eu tô jogando Tô jogando Também Não sei mais onde ele tá E também tinha a baleia Aquela baleia gigante Também tava por aqui E eu já achei Eu já sei onde tá A localização já do Do O Mosasauro também Já E o rolezinho Já consegui encontrar ele Ah não Acá também não Bom Não sei Onde está Se quem está por aqui Eu tinha visto Os dois na verdade Um perto do outro A baleia E o E a lua Pegando o lado certo Pegando o lado certo Sim Tá certinho Então vai por aqui Região bem fechada Será que eu tô pegando O lugar certo Acho que tá certo Não Nossa mano Tá certo Que estranho Acho que é porque Eu tô passando Do lado de uma ilha Pra mim Era algum outro lugar Para recuperar o fôlego A gente deu Um belo De uma volta Deixa eu aumentar Mais a velocidade De movimento Do presiossauro Fica melhor pra gente Montados nele Pelo menos Fica melhor Confirma se ele Continua aqui Agora eu não vou fazer isso não Porque eu quero só dar Um rolê mesmo Com um Leisossauro Só preciso dar uma olhada Aí se pá No próximo vídeo A gente já pega o Mosaura Agora eu tô muito perdido Ah agora sim Eu me achei Temos um tubarão Alpha aqui Tá um nível muito alto Só como assim Eu já percebi Que é só pra identificar Os bichos Com o nível mais alto Quando eles estão perto Um pro outro Porque eu tenho um raptor Também que tem As fumacinhas Não é pra lá Pra cá Só quero ver Se ele continua No mesmo lugar Também tá escurecendo Vai dar um trabalhinho Depois Então vamos ver logo Se ele tá aqui A gente volta Fechado Isso aí meu parcinha Ele tava por aqui Tá ali ó Tá ali no canto Só que aqui tem Muito tubarão Deu pra ver né Mas ele tá ali O Mosaura Ele tá ali no cantinho Vai ser Esse mesmo Que eu vou tentar pegar Do lado É que tem muito bicho Aqui Eu não vou nem atacar Muito não Porque eu vou matar O próprio Mosaura Tá aí Vou ficar chateado Tá vazado aqui Tá vazado aqui Também tá pra escurecer Tá vindo certo Sim Bom é isso aí O 3 do céu é bem Tipo O estádio é bem rápido Também Bem rápido Sabe que eu O Megalodon Ainda mais que eu sou Me dá pra estar Jogando o fio dele Não é que ele é bem Desajeitado Ele é tipo Um T-rex Não vai dar a volta Sabe Bem complicado Ele tá no sulco gigante Pra pegar Bichos pequenos E não dá Mal É Não funciona Vou melhorar por baixo Tô com medo De bater Nessas coisas aí Eu tinha visto Por aqui Mano Aquela baleia gigante Sumiu Deve ter ido Pra um outro lugar Eu fico vendo No mapa Pra ver se a gente Não tá chegando Na borda Que atrapalha Toda hora Fica chegando Na borda O Mosasauro Pra quem não sabe Ele não fica Nesses lugares Pequeninhos Tá Nesses trechos Minusculos Aqui de água Que a gente Tá passando Ele não fica Mano Ele só fica Em um lugar Bem fundo E gelado É gelado Em qualquer lugar Aqui ó Tipo Também lá no fundo Aquela lula gigante Que eu queria mostrar Pra vocês Subiu Eu fiz ela Umas duas vezes Eu tava por aqui Subiu É Já era Olha esse seu Eu não matei ela não Ah tá aqui Olha ela aqui Mano Se alguém souber Se dá pra domar Esse bicho Comente pra mim Por favor Porque eu não sei Tem um bicho em cima O que que eu dali É um tubarão? Nossa Não é um tubarão O que eu dali Não Que bicho é esse? Velho Que bicho é esse? Nossa Mano Brisa Que dali Não é um tubarão não Segue aí Parça Parece Mas não é não Mano É meio estranho Que curioso Ah eu vou espirrar Ah tá vindo Pra cima de mim ainda Depois eu vou dar um Vim dar uma olhada Aqui Que não é um megalodon Não Aparece Eu não vou pegar Porque mano Já tem tantos bichos Assim desse tipo Só que não é um megalodon Não mano É um bicho diferente Ele tem uma Ele tem uma Carapaça na cabeça Será que eu vou tentar Vou tentar derrubar ele Vem Vou tentar derrubar ele Não sei se dá Peguei Ele tem uma Só Já tá fugindo Já Vai ficar suave Que ele vai ficar preso Ali ó Acertei Acertei Peguei Fim Eu não sei se dá Pra deitar ele Dá sim Ele tá no nível Lá embaixo Deu Olha lá Sabia Essa luta gigante Me acertando Já era Fim Tá achando Que é o que Cadê Ah não Mano Mas isso é um fogo Velho Bicho Sumiu Mano Que saco Bicho Me atrapalhou Ah enfim Sai da água Atrapalhou monstruosamente Quanto que eu tenho de vida? Bastante ainda Bastante ainda Bastante ainda Ah velho Antes Mas olha que eu gastei Flash ainda Não dá pra acender Tu acha? Tô pra conferir Ah é Confirar Tô pra confirmar né Vai que Parecia ser meio que um peixe pré-histórico Mano Eu tô falando tanta besteira Peixe pré-histórico Os bichos que eu não tô montando Não é pré-histórico? Eu vou sair daqui Volta pra base Eu ganho mais Devia ter deixado ele vivo Pra depois ter tomado Pra que se pára Tá dentro dele Deve ter deitado Aqui no escuro Vem aquela lula gigante Também pra cima de mim Parece que eu não consigo matar ela Não sei porquê Tentei Mas não deu Deixa assim mesmo Pera aí Não O que que eu coloquei? Se eu vi o Pose Possível Vou pousar aqui Tem ninguém voando Nada bem que tem esse peixe Meu querido Você é doente Mano Esse bicho é doente É doente Coitado Coitado né Coitado A gente tem que sair de novo Pra entrar de novo Beleza Coloquei o pit pra parar O bicho continuou Isso meu querido Pronto Entendeu que é pra ficar paradinho né Fica quietinho aí Vou tentar fechar de novo a porta Vou deixar aberto isso aqui Não pode não Se não Tá ruim Entra bicho Isso também não tem sentido né Fiz uma barreira Fiz uma barreira pra deixar aberta a porta Não tem sentido Quase fiquei pra fora de novo Ae Peixe pescador salva nessas horas né Tá claro agora Isso aí peixe pescador Isso aí cara Vou pegar vários de vocês E jogar aqui na água Pra gente ficar Pra água ficar iluminada É uma boa Achei interessante Vou fazer isso Gostei Vou fazer isso Aí tem o Ichosauro Acho que eu mostrei o Ichosauro pra vocês No início Eu nem lembro Tem o Ichosauro aqui também Que... Enfim É o Ichosauro A gente Dê uma iluminada no passivo Tá É pra montar também É bem tranquilo É tipo um golfinho Com dentes Piados Enfim Dá uma olhadinha Lá pra frente Se eu peguei algum item novo Se tem todos que eu fiz aqui Eu nem usei né Eu nem preciso Isso daqui Eu não vou ficar aqui fora mesmo Agora isso daqui eu já uso Isso daqui a gente já usa né Porque... Porque... Porque sim Deixa eu colocar esse negócio lá pra cima Eu tô cheio dessas pedrinhas Você tá me enchendo O SAKITO mano SAKITO velho Eu preciso pegar pedra também Tô cheio de KITINA Aqui eu não dei nada Vou fazer isso aqui por lá pra cá Preciso pegar... É... Isso daqui também Narcobar Pô gastei... Gastei flash pra caramba Nove Agora Eu tinha dezesseis De bicho pra isso Mano eu falo bicho pra história Porque eu nunca vi Era tipo um tubarão Só que com... A cabeça Com um osso na cabeça Sei lá Um negócio meio diferente Pega assim por fora Nossa tá tudo iluminado aqui É tudo... Nossa o melhor É isso aí Não tem que fazer nada Preciso... Preciso fazer aqueles negocinho pra alimentar Fiz um pros grandões Preciso fazer um pra esses pequenos aqui também Esses dois raptores aqui Esse principalmente ia ser azul aqui Deve estar sem comida Nossa Contrário É o contrário Preciso resolver isso Eu já resolvo isso Só preciso que Dê uma clareada Que tá no escuro Preciso resolver esse negócio aqui Também do arco Nove só Arpão Fazer o arpão Preciso de metal fundido Cimento notoral eu tenho Dá pra fazer também Então entra aqui no melão De início preciso de metal Tô variando já De metal Metalzinho Metalzinho Tô no escuro mesmo Daqui a pouco clareia Opa Obrigado Opa Agora não Melhor ainda Dá nem pra reparar O negócio Vamos subir bastante Porque aí ele consegue enxergar Pronto Aí chegamos Bolezinho De madeira Só pra arrumar Essa tocha Beleza A pedra eu vou levar também Nada Vou pegar esse negócio aqui Pra poder fazer Pronto Ai, deus Nossa, que dano, hein Super dano, hein Bom que eu tenho outro de metal aqui, então Suave Metal pra quem quiser saber Não sei se já tinha me pedido pra saber onde era metal É porque é um negocinho tão básico, mano Metal sempre vai ter em montanha, tá Em montanha sempre tem metal Sempre tem metal Qualquer lugar vai ter metal Na montanha É sempre no pé ou no pico Se for vulcão é no pico Dentro também, enfim Na montanha Vou voltar Eu preciso pegar aquele bicho que farma Eu acho que é aquilo, o sauro Acho que é um aquilo E farma metal Vou pegar um Aí fica mais tranquilo Dá pra pegar bastante metal E não pesa Tipo, bastante O que eu pego 100 No porretinho Na picareta Ele pega 500 300 Na patada Faz bastante mesmo Interessante Interessante Vou fazer isso Agora eu me toquei Podia ter feito isso faz tempo Já vou fazer isso sim Vai ajudar bastante Essa base Pega um pedaço da praia Nossa, o cara lá É cheio dos dinos Na real tem até pouco Vendo assim de cima Tudo lá em cima Senta a pedra Como metal Guardar a pedra Beleza Acho que não foi um bom lugar Ter colocado ela lá fora Já lá em cima Quando eu quiser transportar Metal É um Negócio meio complicado Vou ficar ele voltando Lembrando que os episódios Do Ark Na maioria dos vídeos Na real Que eu gravo É tudo através da Twitch Tá Quando eu streamo na Twitch Ao vivo Depois passo pra Que eu ainda tô gravando Na Twitch Porque a gente gravou na Twitch Depois passo pro Pro YouTube Então se você quiser Me ver ao vivo Entra na Discord Que tá na descrição do vídeo Ele ajuda Lá tem um link Que te leva Quando eu tiver Streamando Ele vai te avisar Pra você assistir Online ao vivo Tá Online né Tem que ser online Se for online Confinar Nenhum não dá Vou guardar isso daqui Beleza Beleza Fazendo dois peixes daqui Boa nessa máquina Que eu fiz aqui também Que ela faz Que ela farma muito rápido Ela farma não Ela criou os negócios Muito rápido Aquele 48 Beleza Vou pegar o metal Beleza Preciso fazer mais flecha De narcótico E vou reparar também Essa balista aqui Que eu tenho medo Que dê Dê ruim Vou lá Pegar o mosasauro E dar ruim Deixa eu reparar ela Uma reparadinha Como é que repara Dá pra reparar Isso não dá pra reparar Mano Dá pra reparar Estou decepcionado Enfim Tá fazendo Vou pegar Vou pintar um em cima Vou pegar esse negócio aqui Não sei porque tá ligado ainda Esqueci de desligar Vou deixar fazendo aí Vai de boas Bom meus queridos A gente vai ficando por aqui Como sempre Agradeço a audiência de vocês Entrem lá no Discord Se inscrevam no canal Deixa muito like no vídeo Porque ajuda a gente A crescer mais ainda E ganhar mais inscritos Enfim A gente vai ter logo Os mil inscritos Valeu Como sempre Agradeço a audiência de vocês Fiquem com Deus Um abraço É nóis Tchau 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 Tchau